Fala pessoal, como vocês estão? Espero que seja tudo bem. Eu sou o Aron e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Sand. É galera, esse título aí, como é que faz, hein? Será? Será que esses perfumes são uma farsa? Será que vocês foram enganados? Será que vocês serão enganados pelo título deste vídeo? Confiram logo após a vinheta. Antes de mais nada, se você está caindo aqui neste vídeo de paraquedas, se você achou o título sensacionalista e ficou curioso para conhecer, para descobrir, eu peço que você se inscreva no botão que está aí abaixo, clique no sininho para ativar todas as notificações, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho e se esse vídeo for divertido, for interessante, compartilhe aí com a galera que também acha legal esse assunto de perfumaria e tal, quer conhecer sobre várias marcas, várias fragrâncias, várias famílias olfativas e etc. Temos vídeos todas as terças e sextas às 5 da tarde. Espero vocês. Bom pessoal, vamos explicar melhor o título deste vídeo, né? Pode parecer um título meio sensacionalista, um título meio clickbait. Muito apiado! Talvez, mas o que eu quero dizer com perfumes que enganam você? Ou que te enganaram? Ou que podem te enganar ainda? Os perfumes são ruins? Não! Os perfumes são mentirosos na sua proposta? De forma alguma! O que esse título quer dizer então? Pessoal, primeiramente, muito pelo contrário, eu gosto muito desses perfumes, alguns deles estão entre os meus favoritos, eles estão no meu top, tá? Esse título quer dizer o seguinte, esses perfumes, eles contêm alguma nota, alguma sensação, aliás, perdão, eles contêm alguma sensação ou impressão de que aquela nota está lá, porém ela não está. Em que sabor são? Bem, olha, a que parece de limão é de groselha e tem gosto de tamarindro. A que parece de groselha é de tamarindro com sabor de limão. E a que parece de tamarindro é de limão com sabor de groselha. Mendes, refletem uma nota lá pra você, uma sensação muito inítida de que aquilo está ali, mas ele não está, pelo menos, não consta ali na pirâmide olfativa. Talvez ele, essa sensação tenha sido colocada de propósito, talvez não. Então, vamos dar uma fuçada aí pra descobrir. Certo? Então, entendido agora que eu não estou criticando, não estou desfazendo nenhum desses perfumes, muito pelo contrário. Aí nós podemos começar a nossa lista. Vamos lá. O primeiro da nossa lista é o... é um dos meus favoritos de toda perfumaria, um dos primeiros que eu conheci. Esse perfume tem história, foi minha assinatura durante muito tempo, coitado de quem ficava perto de mim, né? Mas fazer o quê? É o Silver Scent, da casa Jacques Hogar. Pessoal, esse perfume, ele é polêmico, assim como este vídeo, assim como o título deste vídeo, né? E tem muita gente que não gosta, porque ele é potente, ele é bombástico, ele fixa muito, ele projeta muito, ele tem, sim, um aspecto sintético e tal, algumas pessoas acabam desagradando, né? Com isso, não gostam desse aspecto dele aí. Mas vamos borrifar rapidinho. Borrifadorzinho. É fino, mas é forte, né? Não é aquele borrifador que sai bastante pra cima e pra baixo, mas... Perfume bem conhecido, ele já tem contratipos. O que ele tem de sensação, né? Que ele passa pra gente? Ele tem, ó, notas, dentre elas, né? Lixia, flor de laranjeira, fava tonka e lavanda, né? Dentre algumas aí. Mas ele passa muito a sensação de ter uva, tá? Ele lembra mesmo uma bala de uva, algo assim, né? Um cheiro de uva sintético, não um cheiro de uva natural. Primeira vez que eu ouvi falar nele, disseram que ele tinha, assim, esse aspecto de uva e tal. E eu comprei, borrifei, e pensaram, né? Perguntaram quem tava chupando bala de uva, né? E realmente ele passa a sensação, não tem como não notar, né? Só deixar claro, pessoal, que algumas coisas são impressões que nós temos, como... Tem perfume aí, por exemplo, o que eu comentei outro dia, né? O Atzaro Wanted, ele às vezes me dá a impressão de jabuticaba, né? Aquele aspecto doce, bem doce, bem e meio azedo, me lembra uma jabuticaba. Mas tudo bem, essa é impressão minha. Agora, essas que eu vou comentar aqui, praticamente todo mundo compartilha, né? Dessas impressões, tá bom? Então, o negócio tá na boca da galera. Certo? Então, embora ele tenha esse aspecto aí de uva, ele não tem necessariamente uva, né? Embora ele tenha lixia e tal, tenha frutas na composição, ele não contém a uva. Certo? Então, esse é o Silver Sand, perfume polêmico, bombástico, potente, que alguns odeiam e eu sou do time que ama. Certo? Então, vamos lá ao próximo. Bom, o próximo, olha, outro perfume polêmico também, outro perfume que tem gente que detesta, gente que critica e eu amo, que é o Malbec Black, do Boticário. Galera, esse perfume aqui eu acredito que ele seja o mais diferentão, né? O Boticário, que parece que cada semana que passa lançou o novo Malbec, né? Nada contra, tá? Não é uma crítica do Boticário, mas lançou bastante Flanker, né? Do Malbec. Esse aqui eu acho que ele é o mais diferentão, perfume super elegante, perfume super classudo, formal, acho que combina pra ocasiões especiais, né? Pra terno, ele tem um aspecto todo assim, né? Chique, sofisticado. Vamos dar uma bofadinha. E esse perfume aqui, ó que bonito que ele é, né? Todo dourado e tal. Esse perfume aqui, galera, eu não senti de cara, assim, eu não achava, né? Essa nota, essa sensação. E aí comentaram comigo e eu comecei a reparar que ele tem mesmo isso aí, ó. Vou reparar aqui rapidinho. Ah, é bem gostoso, galera. Ele tem bastante cheiro assim de, vamos lá, de alguma coisa amadeirada mesmo, tá? Ele tem, ele lembra mesmo madeira e tal, mas tem outra coisa que eu não tinha reparado depois que comentaram passear a reparar. Vamos lá. Algumas notas que ele contém. Canela, gengibre, cardamomo e baunilha. Certo? Porém, a nota aí, a sensação que ele passa é de ter coco, né? Comentaram comigo, foi até uma vendedora do Boticário que comentou. Ela falou, você não sente cheiro de coco? Eu falei, eu cheirei assim, eu falei, realmente ele tem cheiro de coco, tá? Ele lembra um coco um pouco queimado, é gostoso, é muito bom, eu sou fã. E ele não tem nada de coco, nada, 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 zero. Ele lembra, você imagina até aquele, sabe aquele coco marronzinho assim, tal, aquele, não sei, tipo uma palha, né, que ele tem assim, na casca dele. Você já imagina na hora, você já remete a isso, né? Esse cheiro que ele tem, classudo, natural, assim, bem gostoso, um perfume ousado, pra mim, um dos mais ousados, um dos melhores perfumes do Boticário, super injustiçado, que eu vi muita gente criticando, falando que o cheiro dele é horrível, que não sei o que e tal. E eu acho uma obra-prima do Boticário da Perfumaria Nacional, Malbec Black, certo? Vamos lá pro próximo, então, né? Continuando no Black aí, ao contrário, esse é o contrário do, do Malbec Black, pessoal, ele é muito elogiado, tá? Ao contrário dos dois primeiros aí, né, que são polêmicos e tal, esse aqui é super fácil de agradar, que é o Impression Black da Eudora, casa da qual eu sou muito fã, certo? Esse perfume aqui também, ele tem essa mesma vibe, é, sofisticada, terno e gravata, ocasião especial, chique, cheiro de rico, cheiro de patrão, tá? Olha que legal o frasco dele, tem essa, como se fosse a digital, né? Por isso que é o Impression Black, bonitão, né? Estiloso aqui, aqui embaixo tem um detalhezinho aqui, uma abertura. Vamos lá então, que aspecto que ele traz, qual será, né? É inevitável, galera, não tem como não lembrar disso, tá? Vamos lá, algumas notas dele. Ele contém couros, couros é ótimo, né? Couros é outro perfume. Couro, notas especiadas e bálsamo de abeto. Só que esse combo aí do couro com as notas especiadas, ele acaba dando um aspecto um pouco doce, um pouco caramelado, né? Que lembra uma Coca-Cola. Isso aí eu vi muita gente comentando, né? Várias pessoas, eu senti isso também. Assim que eu borrifei, uma vez num fórum, eu falei isso, nossa, acharam absurdo. Como um perfume pode ser elegante, classudo e ter cheiro de Coca-Cola? Acontece. É só cheirar, tá? Tem muito, lembra muito Coca-Cola, né? E... Nossa, esse nome Coca me dá um trauma, peguei um trauma desse nome aí na perfumaria. Certo, pessoal? Ele é um perfume super elegante, ótima performance, outro perfume assim também que é um diferencial, né? Diferente de tudo assim que eu já conheci, eu acho que é super válido pra você, tá? Pessoal, lembrando que todos esses perfumes eu gosto muito, né? A gente super indica, certo? Impression Black de Eudora, perfumaço. Vamos lá ao nosso último personagem do dia, né? Desse episódio. Esse perfume aqui, eu não tenho o frasco dele aqui no momento, mas já usei, já tive, já adquiri. No momento eu tenho o decante dele, que é o DV Flash, da casa UDV, Uri de Varans. Ele é um perfume, pessoal, ele tem a mesma vibe do Silver Scent, certo? Ele é um perfume também sintético, frutado, doce e tal, tem cheiro de bala. Esse aqui é mais doce, né? O Silver Scent, ele acaba sendo, ele é frutado, mas não é tão doce, ele chega a ser até um pouquinho ardido, né? Vamos dizer assim. Mas esse aqui, ele é mais doce, só que é sintético e é um pouco metálico também, semelhante ao Silver Scent. Vamos lá, algumas notas que ele contém, né? Maçã, lavanda, tangerina e canela. Então, ele tem tudo para ser doce com essas notas, né? Só que é o seguinte, galera, vou dar uma borrifadinha nele aqui também, né? Vou refeir agora há pouco. Eu adoro fazer vídeo de lista, assim que a gente fica com esse monte de cheiro, né? Depois confunde tudo a mente, né? Ó, ele tem um aspecto, o frasco dele, embora não tenha ele aqui, é vermelho, né? Vocês já devem ter visto, ele é bem famoso, aí vocês encontram em shopping, em qualquer lugar. E, ele lembra muito, inclusive o frasco dele remete a isso, ele lembra muito morango, quer dizer, cereja, morango, frutas vermelhas, Pouco mais cereja do que morango, na verdade, né? O aspecto de morango fica, assim, meio mais no fundo. Mas ele lembra, assim, cereja. Inclusive, quando eu o conheci, vi o frasco vermelho e tal, senti esse cheiro de cereja, fui conferir a pirâmide olfativa, tinha certeza que ia encontrar a cereja ali, e ela não estava, para minha surpresa. Então, ele tem também esse aspecto de bala, aspecto meio metálico, sintético, que algumas pessoas criticam. Eu particularmente gosto, isso não me incomoda, pelo menos nesses dois perfumes não, não me importo. Eles acabam sendo baladeiros, noturnos, né? Bom para essas ocasiões. Esse aqui, ele é mais utilizável que o Silver Scent, pode utilizar ele de dia, eu acredito, ele não é tão potente assim, ele marca a presença, claro, mas ele não tem uma projeção tão agressiva, tão potente, tão bombástica, igual o Silver Scent. Certo? E o frasco dele vermelho Flash, talvez tenha mais a relação com o herói Flash, não sei por que justo o Flash ser vermelho, né? Mas, ele remete sim a frutas vermelhas, alguma coisa nesse sentido, a bala, tá? Bem gostosinho também, bem, aspecto um pouco achicletado, eu acho que, acredito que seja fácil de agradar, principalmente jovens, adolescentes, né? E pelo baixo custo que ele tem também, é uma super, super indicação. Lembrando, pessoal, que todos esses aqui, com exceção do Malbec Black, eles têm um preço bem acessível, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade, né? E, inclusive, um dos maiores custos-benefícios aí, pra mim, de todos esses, é o Silver Scent. Perfume importado aí, clássico já, né? Bombástico, se você quer performance, pode ir em frente com ele, que ele não vai te abandonar. Mas ele tem aquele problema, né? Ele tem essas notas aí, marcantes demais, podem ser enjoativas para alguns, eu, particularmente, gosto muito. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês não tenham sido tapeados por mim. Extra, extra, três pessoas enganadas. Deixem aí nos comentários, se tem algum outro perfume também, que tem, passa a sensação de ter alguma nota, e ele não tem, ela não está lá. Certo? Eu gostaria de saber, quem sabe eu faça aí uma parte 2, conforme eu for conhecendo mais fragrâncias também, né? É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, vocês participarem aqui do meu vídeo, e isso agrega muito ao conteúdo do canal. Certinho? Então eu peço que você me siga nas redes sociais, para saber o conteúdo do canal, para receber dicas, promoções, sorteios, inclusive está rolando o nosso sorteio lá, de dois perfumes importados, está para acontecer, então corram lá, que ainda dá tempo. E fica assim, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, e fiquem perfumados. Até mais!